E aí galera, aqui quem vos falou, Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo dessa que, bem, possa ser que seja a melhor arma em Karnon do jogo. Sim, fizeram um database há bastante, há um tempinho atrás na real, né, falaram sobre algumas possibilidades das armas, teorias, né, tá mais na teoria. E apontaram meio que a Lex é uma das melhores, se não a melhor arma dessas Encarnos, né, Gênesis que a gente pode colocar, desses adaptadores. E eu vou ser sincero que eu peguei a Strum, peguei a Bratton, peguei a Bor, na brincadeira, e achei bem legal, e também peguei a Boltor, especificamente a Boltor de sindicato. Mas depois eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre a Boltor e porque eu escolhi a de sindicato, mas as duas são boas. Muito boas. E é o seguinte, gente, papo reto, a Lex Prime, ela ficou surpreendentemente forte. Ficou muito forte. Papo reto pra vocês. Porque a gente tem um mod específico que faz ela ser forte, né, e o poder dela, né, do Encarno, não é só elemental, também tem um poder especificamente físico, que é o que faz a diferença. Então, vou mostrar aqui pra vocês o que eu escolhi pra arma, né, e falar sobre a build. Vai ser um vídeo rápido até direto ao ponto, né. Temos aqui a lindona, né, quando ela fica no modo Encarno fica mais lindinha ainda, que fica com aquele enfeitezinho, aquele adorno nela. Que combina muito bem com o meu Excalibur, né, que eu já fiz vídeo dele e tal, e o Fashion Frame tá naquele vídeo dele também, ok? Enfim, aqui no primeiro temos na evolução, pá e tal, pra virar versão Encarno. Eu coloquei, tipo, a primeira e a segunda é só firula, não vai fazer diferença o que você vai escolher. Na minha opinião, não vai fazer, ok? Pode fazer? No caso dessa daqui, sim. Porque se você destruir um escudo, vai aumentar mais o dano da arma, mais 80 de dano pra arma. Então, achei legal. Se eu for enfrentar corpos, ou for enfrentar a facção de Corrompidos, vai ter os inimigos ali, corpos, que vai ter escudo. Eu vou quebrar o escudo, vou ganhar um bônus neles. Mas contra Greenies, ou contra, também, Infestados, não vai funcionar, porque eles não têm escudo. Então, já não é a mesma coisa. Mas, no geral, vai ser legal. Eu deixo aqui pra não ter que ficar trocando toda hora. Coloquei na terceira parte, na evolução 3. Essa aqui é que diminui o recuo e aumenta a precisão da arma. Não é essas coisas todas, mas funciona também. É interessante. Tem as outras também de munição e tal, mas eu preferi essa daqui. Ficou bem interessante pra mim. Eu achei bacana. Então, vai aí, de acordo com o que o jogador vai querer. Essas duas aqui é opcional. Se vocês escolhem o que acharem, melhor. O lance mesmo nela tá na terceira, em aumentar a chance crítica base da arma em mais 19%. Cara, ela fica com uma base crítica muito alta. Então, isso aqui permite que a gente consiga críticos laranja na versão Encarnon, graças a esses 155%. Fora aquele extrazinho de 0,4, 0,4 de multiplicador de crítico, que é bem alto também, 7,1. Caso você coloque cristais vermelhos no seu Warframe, aumentando o dano da arma secundária, isso aqui vai ficar simplesmente um absurdo. Então, vai depender muito do que você vai fazer. Dá pra deixar isso muito mais insano, muito mais poderoso. Então, aqui é uma versão bem base. Tanto que o meu Excalibur, ele não tá usando nada que aumenta o dano da pistola. Eu tinha cristais nele, eu tirei. Deixei só esses dois aqui, pra colocar em Warframes que eu uso com mais frequência. Mas depois eu vou botar mais dois vermelhinhos nele aqui, pra ficar supimpa. Então, não tem nada nele de build que vai também tá aí influenciando no dano da arma e tudo mais. Então, tá tudo zerado aqui mesmo. A gente vai ver o dano dela crua com a build e essas escolhas aqui. Então, na aprimoramento, eu tô usando o Impiedade, né? Que é o basicão. Mas aí temos alguns Arcanos novos aí também e tals aí que a gente depois pode falar mais sobre eles, né? Mas, por enquanto, a gente tem o bom e velho Encarnon e o Impiedade. Quer dizer, o Impiedade que funciona. Aqui a gente vai usar o basicão, o Prime Med Pistol Gambit, o Target, um dano de facção, o Galvanized Diffusion e o Hornet Strike. Caso você queira, uma brincadeira legal, jogar com a Citrine e essa arma, coloca o Galvanized Shot no lugar do Hornet Strike. Vai ficar insano, porque ela vai aplicar status pra caramba nos inimigos de todos os tipos. E você vai simplesmente ter uma bonificação absurda. Com isso aqui, ok? Acumulando em até 3 vezes, multiplicando pela quantidade de status que o inimigo for ter, vai ser muito bom. Também não é tão ruim usar assim do jeito que tá. Funciona também no lugar do Hornet Strike. Que a gente vai ter até uma boa quantidade de, quando for usar o Encarnon aqui, a gente vai ter 4 status diferentes. Vai ter o Colesivo, o Radioativo e o Viral. Além do Corte que vai estar sendo aplicado com o Hemorrhage, que é a grande estrela da build aqui, ok? Então, colocamos aqui o Pistol Pest, o Endfrost. A gente vai estar colocando um Viral bacana do inimigo. O Colesivo vai estar ali no meio. Cara, pode parecer... Ah, mas o Colesivo é o último dano. É o que menos vai aplicar, gente. A gente vai ter o dobro de chance. A gente, na verdade, vai ter o dobro de aplicação de corte. Um hit que procar já vai ser dois cortes que vai aplicar. Porque a taxa de disparo dessa arma é abaixo de 2.5. Aqui na versão Encarnon, a gente tem 0,6. Enquanto na versão padrão, a gente tem 2,08. Então, vai aplicar sim. Coloquei aqui o Steed Hand só pra dar uma gracinha e tal. Mas a gente já tem aquela bonificação de precisão. Então, não precisa muito isso, ok? Vocês podem estar colocando qualquer outra coisa que vocês acharem interessante aqui. No meu caso, coloquei só isso mesmo. Porque eu não queria gastar mais forma nele, ok? Então, a gente está usando o Prime Expel aqui. Nesse caso, o Corrupted. Que eu vou testar isso em Corrompidos, né? Ok. Eu nem vou deixar os inimigos parados. Vocês só vão ver o estrago que isso aqui causa. Que não é pouca coisa. Oroquim aqui. Cadê? Fuzileiro pesado, Corrompido. Level 195. Estou invulnerável. Mas o importante aqui é testar. Vou dar um tirinho na cabeça pra ativar. Já morreu com um tirinho na cabeça. Só uma brincadeira. Agora vem o show. Um tiro. Pegou, morreu, filho. Já era. Um tiro. Nossa, mano. 125. Olha o corte disso aqui, velho. 128k. Mano do céu. Nossa Senhora. Olha isso. 44 mil. 44 mil. Não, 440 mil. Mano. É um estrago. Um único disparo bem dado. Já mata o inimigo. Vamos deixar eles em fileiras pausado. A gente vê uma fileira com dano na cabeça aqui. O que causa? Vamos ver até que dano a gente consegue ver aqui. 300 e poucos mil. É uma quantidade boa de dano na moral, galera. 300. 700. 725. É. Show de bola. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa insanidade que é essa arma aqui. É praticamente um estrago que ela causa nos inimigos. Ok? Juntou eles. Dei um papoco. E tome ele corte. Junto com um monte de outras coisas. Essa arma. Enquanto eu tava upando ela. Buildando ela. Que ela não tava 100% buildada. Eu buildei ela nas antigas. Então tipo, eu tive que tacar umas forminhas a mais e tudo mais. Cara, brincando lá no Santuário Elite. Quando eu ativava ela, era um caos. Mano, explodia geral, mano. Com corte. Essa arma ficou insana de boa, mano. Ficou muito. Mas muito boa. Então é isso, gente. Tá aqui, ó. Lindona com o adorno dela aí, ó. Fica com esse adorno bacana. No modo Encarno. Sinistra demais. E a DE tá de parabéns por essa arma, cara. Essa aqui me surpreendeu. As outras também. Mas essa daqui, de fato. Com certeza vai ser uma das novas metas, né. Do jogo. A DEA conseguiu realmente reviver a Lex de um jeito absurdo. E, na moral. Quem tinha a Riven dessa arma. God Roll. Agora vai valer uma fortuna. O cara que tinha um God Roll e brincava com ela. Mano, esse cara tá com uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro na mão. Papo reto. God Roll dessa arma tá valendo muito. Muito. Muito mesmo. Vocês não tem noção. De tão bom que essa arma ficou. E vai tomar nerf com certeza logo, logo. Então, não vale a pena comprar muito caro agora que vai tomar nerf. Então, tipo. Se você tem. Venda. Se não tem. Não compra. E vai cair o preço quando eles nerfarem, ok? Então é isso. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Vocês realmente acham que essa é a melhor encarno? Eu botei no título, mas a gente ainda tem que ver as outras armas que vão sair. Logicamente. Teve o datamine e tal. Ela tá entre as melhores com certeza. Mas é a melhor. Será que vai ser a melhor? Então vamos ver aí ao longo do tempo se essa vai ser a melhor secundária. Uma das melhores armas encarno. Mas secundária podemos botar ela nesse quesito como sim. Com certeza é a melhor secundária encarno que a gente tem no jogo. Ok? Então, é isso. Não se esqueçam de me acompanhar na Twitch. Nesse sabadão eu vou estar fazendo a live de aniversário. Dia 14 de maio é meu aniversário. Sabadão dia 13. Eu vou estar fazendo uma live aí. Até meia-noite. Quando é meia-noite vai ser o sorteio do pacote do Guerreiro das Fábulas aí. Que vai dar um monte de prêmiozinho legal aí pra vocês. Pra todas as plataformas oferecido pela DE. Lá no... Do Peregrino, nesse caso, né? Do Drifter. E eu vou dar... Fazer esse sorteio. Então meu aniversário é meu. Quem ganha presente é vocês. Então, colem lá. O link tá aí na tela. Né, ligado? Então, é isso gente. Tô ficando por aqui. Falou e até mais. Fui! Fui!